Boa noite, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esquernecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medida de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas nunca irão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juiz, nem os pecadores, na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo 1, verso 1 a 6. Salmos, capítulo 1, verso 2. Tchau!